Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o nosso vídeo é um pouquinho diferente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o replantio da flor de maio ou como ela também é conhecida como flor de seda. Eu comprei as florezinhas da floricultura, elas vieram naqueles vasos de miniatura e eu percebi que elas começaram a murchar, a ficar triste, sem energia e aí eu fui lá e replantei. Tem muita gente que ama plantas, mas não tem muita experiência, então eu vou ensinar vocês a como fazer o replantio e vou dar várias dicas de como você cuidar e deixar essa planta maravilhosa sempre florida aí na casa de vocês, tá? É uma planta muito delicada, muito formosa, muito bonita e que alegre o ambiente, né? Hoje em dia a pessoa só quer saber de cimento, de concreto em casa. Não, gente, nada disso. Plantem, deixe tudo florir, tá bom? Bora lá então, vamos lá para o quintal que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Mas ó, não esquece o meu like, hein? Curta, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Bom pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como que é feito o replantio da flor de maio, ou flor de cera como também é conhecida. Ela tá com pouco espaço, ó. Eu comprei ela na floricultura já assim, nesse vasinho minúsculinho aqui, ó. Três dedinhos dá o vaso. E eu percebi que ela começou a ficar meia triste, meia murcha. E eu descobri que depois da floração, ela minha não chegou a florir, ela até perdeu todos os botõezinhos, caiu sem abrir. Eu descobri que ela gasta muita energia para florir. E depois ela fica sem nutrientes, então é preciso replantar. O replantio dessa flor, ela é feita de três em três anos, tá pessoal? Então eu já tenho aqui, ó, o meu vaso. Eu vou pendurar ele. Ela não gosta de sol, ela gosta apenas de luminosidade, ok? Ela também não gosta de vento gelado, tá bom? E se você não quiser plantar ela assim na terra, você pode... Ela é muito parecida, ela é parente da orquídea, na verdade. Você pode colocar ela nos troncos das árvores, tá? E pode ficar tranquilo que ela não vai roubar os nutrientes da árvore, não. Ela só vai usar o local de apoio e ela vai... a raizinha dela vai grudar, tá bom? Faz até bem para a árvore, porque ela vai comer todas as bactérias, os fungos que dá no tronco da árvore. Então eu vou replantar aqui, ó. Essa terra aqui é uma compostagem que nós fizemos aqui, com coisas orgânicas. Então a gente vai replantar agora aqui, tá bom? Aí, pessoal, existe três motivos para você perder a sua flor, a sua flor de maio. Água demais. Depois da floração, você deve adubar, porque senão você vai perder a sua flor. E água em excesso, vai apodrecer as raízes, tá? Então aqui eu vou estar tirando, ó, com terra e tudo. Ó, não tem nem espaço mais para criar mais raízes. Olha como é que tá isso aqui, ó. Por isso que ela tá super murcha, ó. Eu vou colocar aqui. Essa daqui ela é branca. Essa daqui é a vermelha, na verdade. Essa é a branca. Tá as duas na mesma condição, só que essa tá mais murcha que essa, ó. Você pode tanto deixar ela pra fora de casa, como dentro de casa também, tá? Se for dentro de casa, pendura ela numa parede bem iluminada. Onde não bata sol direto. E é só, ó. Aí, pra você saber o tempo de rega, é só observar a terra. Quando a terra estiver seca, você pode colocar um pouco de água. E vai observando até a próxima rega, ok? Aí, ao longo do tempo, eu vou mostrando pra vocês como que ela tá reagindo. E aí, pra você saber o tempo de rega, é só observar a terra.